Minhas flores, tudo bem? Antes de começar o vídeo, peço pra você deixar o like, se inscrever aqui no canal, tá bom? E venho aqui falar, gente, pra vocês, se você quer trabalhar em casa, ter uma renda extra, tem um link abaixo aqui pra você clicar. O Léo, gente, ele já ajudou mais de 5.500 pessoas a ter sua rendinha extra. Se você é dona de casa, mãe, quer ter essa rendinha extra, clica aqui no site e vai direto. Não esquece, viu? Vou esperar vocês lá. Beijos! Fiquem com o vlog. Oi, gente, tudo bem? Hoje é quarta-feira, então deixa o like nesse vlog, se inscreve aqui embaixo. Eu achei que eu mandei encher uma coisa. Me segue nas redes sociais, passe nos canais, nos canais parceiros, tá tudo linkado aqui. Ah, é um negócio mandante. Tá tudo linkado aqui, me segue no Instagram, o link tá aqui, tá? Gente, agora é 9h31, não, 9h51 da manhã. Tava aqui vendo, ó, vídeo aqui no YouTube, quilos mortais. Tava vendo. Bem legal, gente. Tava vendo a evolução das pessoas, né? Tô aqui, né? Comecei a ver vlog. Coloquei o computador aqui, gente, porque... Aí eu gosto de trazer ele pro quarto, né? É costume lá da outra casa, sabe? Tipo, não tinha... Tinha uma sala, mas a sala quase não ficava, porque... E agora a gente lá não tinha rack e tal, e aqui tem, sabe? Mas é costume, né? Tô pensando em mais tarde lá pro centro da cidade. Quero comprar uns negócios na loja de 12 reais, né? Vou levar vocês comigo, vou resumir um pouquinho desse dia, gente. Porque às vezes eu quero gravar tudo e acaba acabando a memória, e acaba não mostrando nada, sabe? Acaba falando muito, sabe? Então é isso, gente. Vem comigo. Dormir com essa roupa, vocês acreditam? Não gosto de dormir com essa roupa, assim, de sair, gente. Tô com a coberta da minha sobrinha. E é isso, gente. Eu falei pra minha esposa comprar carne, que acabou a carne. Filma assim. Acabou a carne, só que tem ovos. É, vim aqui falar uma coisa pra vocês. Há um tempinho atrás, agora eu tava aqui me lembrando, né? Que recebi um comentário, assim, Nossa, você imita a Bruna Paula e que não sei o quê, Rafa. É, tudo que ela faz, você faz. Gente, quem conhece a Bruna Paula real? É uma youtuber, né? Tem um canal super grande, eu acho grande, né? E eu, particularmente, gente, não tenho nada a ver com ela. Meu estilo de vida é totalmente diferente do dela, entendeu? Só é igreja, né? Não sei se ela é realmente da congregação. Eu fico meio em dúvida, assim, não sei se é mesmo, gente. Se for, é igual. Se a família dela é, a família dela é. Família, né? Entre aspas. E, gente, pelo amor de Deus, né? As pessoas, tipo, na internet, tem o costume de comparar a gente com as pessoas. O estilo de vida dela é diferente. Gente, ela sai em viagem de YouTube, assim, de trabalho. Eu faço isso, né? Ela... Ai, gente, tem um estilo de vida diferente do meu. E eu amo o canal dela. Desejo todo o sucesso da vida pra ela, né? E que Deus continue abençoando o canal dela, ela, os trabalhos que surgem cada vez mais. Eu amo a Bruna Paula. É uma pessoinha que dá vontade de guardar, gente. Dentro de uma garrafinha, assim, ó. Deixar ali, entendeu? Eu sigo ela no Instagram. Eu sigo tudo, sabe? Mas, gente, comparar eu com a Bruna, jamais. Claro, né? Ela é um doce de pessoa. Muita gente boa mesmo. E não sei o que essa pessoa tem de mania. De falar que eu sou igual não sei quem. Já me compararam. Já me falaram, né? Que até eu tava mitando a dona Rúbia, gente. Nada a ver, nada a ver. Eu tenho um estilo de vida totalmente diferente, né? Eu tenho uma filha, né? Ela mora num apartamento que fala, né? Um condomínio. Eu moro numa casa, tipo, normal, uma casa, né? Nada a ver, gente. Sou bem diferente da Bruna. Só isso que eu queria falar. Não sou igual a Bruna. Não estou imitando a Bruna, tá? Pra quem não conhece a Bruna Paula, é essa aqui, ó. Então, gente, é essa aí. Bom, vou falar. Não tenho nada a ver, gente. Fala sério, né? Gente, estou arrumando a cama aqui agora, né? Ai, está meio escuro. Hoje em dia, para filmar com o celular, está meio escuro, gente. Mas eu estou arrumando a cama. Estou tentando achar a minha presilha, mas não está dando certo, gente. Eu não sei onde eu coloquei. Sabe? Eu falei pra vocês, né? Que eu vou começar a pôr a Maria no quartinho dela, gente. Peraí. Ai, gente, estou gravando ela errado. Então, tá. Vou continuar falando aqui. Eu quero... Eu estou arrumando o quarto. Eu quero passar a Maria, gente, pro quartinho dela. Falei pra vocês esses dias, né? Quando eu sentisse preparada, ela também ia passar. Então, mas eu tenho que esperar a minha esposa arrumar a parede, gente. Que tem uma infiltração muito grande. Engraçado, a gente desliga todas as torneiras. E quando é infiltração, o relógio continua rodando. O relógio de água. E o relógio de água continua normal, gente. Eu acho estranho isso, sabe? Ele continua parado, na verdade, né? E quando é infiltração, ele continua rodando. A Maria gosta de ler a historinha, ó. Ela trouxe um dia-noite, ó. Esses dois livrinhos que ela ama. Comprei lá em Londrina, no shopping. E vou continuar, gente, arrumando a cama. Vocês não continuam me vendo, né? A cama aqui... Mas eu vou colocar vocês aqui, né? Então, gente, a esposa tem que arrumar. Vou mostrar a infiltração pra vocês. Como que tá, gente? Tá grande. Mas eu não sei. A gente não vê, sabe? O relógio rodando. Essa coberta da minha sobrinha. Vou pôr aqui na cama da Maria, sabe? Aí eu quero doar uma das caminhas, né? Quando ela realmente estiver dormindo no quartinho dela, tudo, gente. Estiver arrumada a parede. Eu vou começar a ver inspirações de decoração lá no Pinterest. É assim que fala, né? E lá tem cada uma. Mas eu quero decoração simples, né? Bonita e barata. Porque eu não quero nada caro, gente. Realmente caro, não. Nada, não. Né? A gente tem que ver as condições da gente, né? Não sair gastando mais que... Mais que o normal, né? Que a gente não ganha, né? E é isso, gente. Eu quero passar. Essa aqui é roupa suja. Quero passar ela pro quartinho dela. Eu quero vender, não. Né? Doar uma das caminhas. Dessa aqui, né? No caso, essa aqui é da Maria. Então, eu vou doar o colchão. Vou falar pra minha sogra, né? Porque é dela. Então, se a sogra quiser doar, vou doar. Porque duas não quero deixar, não, gente. Não é porque a casa é grande que eu vou pegar um monte de coisa e enfiar na minha casa, né? Porque as pessoas têm o costume assim. Ah, é grande. Essa casa adora. Vou deixar essa daqui. É grande a sua casa, você pode fazer... Colocar um monte de coisa. Não, gente. Mas... Nossa, não, né? Tô arrumando a caminha dela. Vocês gostam de vir arrumando as coisas. Quando eu mostro... Quando eu falo que eu arrumei... Ah, Rafa, por que você não mostrou, Rafa? Rafa, Rafa. Então, eu tô arrumando aqui. Aí, gente. Eu quero comprar, quando eu puder, uma cama. Vou deixar assim. Uma cama pra mim, de casal, né? Porque... Essa cama minha é muito pequenininha. Vocês sabem? Vocês estão me vendo aí? Tá até ela tão escura. Minha cama é muito pequenininha, gente. Muito, muito pequenininha. Vocês não têm noção da gravidade pequenininha. Muito mesmo. Pronto, gente. Arrumei a cama dela. Arrumei a minha. Você pode arrumar a minha. Mas a dela já tá arrumada. Tá arrumadinha. Isso aqui é pra ela não cair, tá? Gente. Levar as coisas aqui pra lavar. Pra lavar. E... O que que eu ia falar pra vocês? Nossa, nem terminou de pintar o tanque, nem o armarinho, ó. Gente, por quê? Se dia começou a chover, né? Daí ia ficar úmido. Não entendi. Mas, primeiro, eu vou fazer o seguinte. Vou pôr roupa da Maria pra lavar. Gente, eu vou deixar vocês aqui. Não vou ficar rodando vocês na mão, não. Por quê, gente? Por quê? Por quê? O que que é isso aqui? Tirei a capa do sofá, gente. Porque a capa, você sabe, tá muito suja. Nossa. Susto. É... Roupa que minha esposa de serviço, muito suja, gente. Eu não lavo na máquina. Eu coloco ali, mas não lavo. Entendeu? Essa roupa da Maria, eu vou falar lá agora. Eu vou lá no quarto dela buscar. Buscar a roupinha dela. Entendeu? Entendeu? É, eu vou pegar lá, gente, no quarto. Isso aqui, gente, eu fui pro cartão pra Maria e tinha uma barata. Bem na sobrancinha. Falei, vou lavar, né? Deixar aqui, capaz. E é isso, gente. Eu vou lá buscar e já que eu volto. Eles vão ver eu só aqui. Peraí. Só gramoçar. Gente, eu limpei meu banheiro todo. Passei carosele. Lavei a pia com sabão em pó, né? E tá. Deixei limpinha ali. Fervi o leite de vaca, que veio direto mesmo da teta da vaca, gente. Leite de sítio. Tava bem gorduroso. Depois eu mostro pra vocês. Ele é cheio de gordura. Bom mesmo. Fervi ele. Deixei a minha pia sem louça limpinha. Minha casa tá mostrinha aqui. Falta dar uma arredinha. Falei, minha saga, eu vou almoçar. Falei pra vocês que o frango tá congelado, gente. Minha impressão que teve, né? Mas não tá congelado, não. Tá bem descongelado. Mas eu vim lá almoçar, né? Comente essa janela, gente. Maior que eu. E é isso, gente. Tô indo lá almoçar. E pegar o celular aqui. Mas eu tô com a chupeta aqui, ó. Tô indo lá. Vamos lá, gente. Deixei o computador ligado. Nossa, deixa eu esperar que ela lia. Aí, gente, já cheguei. Ai, rapidinho. Olha que isso. Ela tá fazendo a mão. Caramba, foca. Vou ajudar ela se ela precisar de ajuda. O que que vocês tão fazendo, moças? Fazer os bichos. Também. Bela. O que que o meu chorãozinho tá fazendo? Hum? Só queria minha saga, como ficou a casinha onde eu morava. Ela ficou com o fogão aqui do lado da pia. A mesa lá no canto. E a copa dela aqui, ó. A geladeira aqui, ó. Olha o quarto, como ficou. Eles vão pegar a gente. Eles vão prender a gente. Guarda a roupa ali. Então, aqui, ajudando ela a fazer almoço. Tchau, filha. Eu quero inchar. Espera aí. Tchau, filha. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Ai, não. Eu vou, eu vou. Tchau, filha. Tchau, filha. Calma, filha. Tchau, filha. Tchau, filha. Calma, já volto. A papai tá aqui e eu vou te ajudar. ó pelo chão marinha fazendo fígado gente arroz, feijão, abóbora filha de boi bela filha, noa no a gente vai ter que tomar uma cor de papel a mãe quer pôr agora ou depois? já fritou? tá fritado, tá terminando? dá uma apoiada e dá uma fritada agora? tá fritada? aham eu não tenho cebola eu não gosto de cebola não gosto tô tá fritada? não gosto tô corta mas tá fritada? não Vamos lá. a gente tá almoçando é isso, a Bia lá atrás pode não, Bia é isso, gente a Bia vai pra escola, né a gente, fígado do bóbora, arroz e feijão é delícia bora comer comigo? gente, já fui lá no centro da minha cidade, voltei lavei minha calçada, lavei tudo não mostrei, né, gente, porque eu já gravei bastante eu vou mostrar as comprinhas para o lar que eu fiz, é coisa, sabe, gente é pouquinho, mas vou mostrar é, olha só, gente vou colocar na cama e mostrar pra vocês como ficou, 20 reais custou agora vou ver se é bom, né durante o tempo que eu for usando comprei sonha, gente, custou 15 reais, não sei se é duas ou uma só duas peças, 12 reais 12 a 15, 15 reais e comprei roupa pra minha eu não sei se vai servir na minha cintura isso aqui, gente eu acho que eu não tenho uma cinturinha de violão assim, não uma saia, vou vestir e vou mostrar pra vocês, ó tá vendo? ó, assim saia de um ombrusinho, ó não sei se esse ombrusinho vai ficar aparecendo na minha barriga se ficar gente, eu molhei aqui molhei e derrubi sorvete se eu ficar aparecendo na minha barriga eu vou colocar uma blusa por baixo pra não ficar aparecendo na barriga que eu não gosto gente e, ó aqui a gente ganha calcinhas ó pra Maria gente, é isso, gente agora eu vou experimentar a saia e vou mostrar pra vocês gente, ó a saia ficou assim, ó tá vendo? ficou bonitinha, né? gostei, ó a saia ficou assim vou experimentar a blusinha agora ver como que fica gente, ó essa blusinha ficou assim, ó agora eu não sei se ela ficou assim aparecendo aqui eu não gosto ai, gente, ó ai, eu sei o que eu vou fazer vou fazer uma costurinha, ó boa ideia pensando que eu não gosto que apareça no meu braço assim dá uma costuradinha assim, ó pronto aí ela ficou assim, ó tá vendo? ficou bonitinha tá vendo? eu gostei mas eu só não gostei aqui, ó ó ó como sou queimada do sol, gente ó aqui eu sou branca e aqui queimada, ó eu só uso blusa até aqui, ó agora eu vou ter que dar uma costuradinha aqui, ó é cobritinho, ó vocês gostaram, gente? é isso espero que vocês tenham gostado ah, não eu vou colocar o lençol na cama daí eu vou encerrar o vlog, tá bom? comprinhas para o lar e comprinhas para mim vocês estão gostando? olha só que lindo que ficou na cama o lençol tem que pôr fronha nos travesseiros mas eu vou lavar as fronhas olha que lindo mas esse lençol só veio lençol mesmo tá vendo? ele não veio fronha junto com ele mas ficou lindo, ó tá precisando tanto de fronha de fronha não, de lençol custou é 20 reais só nossa, por que que? chocada agora eu vou abrir a fronha para vocês verem peraí tô abrindo aqui ó peraí colocar a boca não, né? ó gente que linda mas eu vou lavar a fronha primeiro para depois pôr no travesseiro gente porque vem sujo assim é que ninguém pôs a mão, né? mas só que tá dando saquinho ó ó que linda tem um cheiro meio estranho olha essa fronha uma pra mim e uma pra Maria eu vou lavar ali já gente tô ansiosa que linda, né? olha só muito chique gostaram de minhas comprinhas? é amor é verdade, né? gente vocês gostaram de minhas comprinhas? comprinhas simples assim, sabe? mas é que eu tava precisando não vou comprar nada que eu não precise, né? vou comprar que tiver o câncer da gente né? que a gente tiver condições e que estiver precisando, né? e é isso um beijo pra vocês fiquem com Deus até o próximo vlog tchau passa os canais parceiros, tá? e... é isso, gente também falar do site que vocês querem ter uma renda aí tá aqui o... o link pra vocês acessarem, tá? beijo